Fala pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Henrique Moraes, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a ONU, Unidade de Rede Óptica, um equipamento que a maioria dos provedores e operadoras instalam nas nossas casas, e as configurações possíveis nesse equipamento. Geralmente ela vai ficar em modo roteador, distribuindo Wi-Fi e internet para você diretamente no equipamento da operadora, ou em modo bridge, em modo ponte, que geralmente você vai precisar de um roteador secundário para fazer a autenticação que geralmente é o PVP ou ele, e para que você tenha acesso à internet. Então pessoal, no vídeo de hoje eu vou justamente trazer mais uma vez a dúvida dos nossos inscritos, e na sequência eu vou mostrar aqui um diagrama de rede, um desenho de rede, justamente para a gente entender como que funcionam essas configurações, e como que funciona a rede aí, a maioria das redes aí e instalações aí que são feitas em nossas casas, tá bom? Só que antes de iniciar aqui no conteúdo, eu peço que você já se inscreva aqui no canal, curta e compartilhe esse vídeo para que semanalmente a gente continue trazendo conteúdos como esse. Chama a vinheta! Pronto pessoal, como informei, no vídeo de hoje a gente vai analisar as possíveis configurações aí, que a ONU, a Unidade de Rede Óptica, pode ficar aí nas nossas residências, que o provedor pode configurar, tá? E a forma como que isso vai impactar aí a nossa rede, tá bom? Vamos já para o nosso conteúdo. Pessoal, vejam só, chegou a seguinte dúvida aqui no nosso canal, tá? O nome do usuário aqui é o PFRSA, tá? Que a dúvida foi o seguinte, ele disse aqui, obrigado pelas instruções, tá? Esse comentário foi em um outro vídeo, e aqui ele deixou uma dúvida, ó. Henrique, uma dúvida, tá? Se eu transformo minha ONU, que também é roteador, ou seja, nesse caso a ONU, a Unidade de Rede Óptica, o equipamento que recebe ali a fibra óptica na residência de nosso inscrito, ela está operando em modo roteador. Então, se você plugar um cabo na porta-landela, você já vai ter acesso à internet, porque ela está autenticando, tá? Geralmente o PPPoE eu recebendo por DHCP direto da operadora, e tem um servidor DHCP ativo. Então, isso quer dizer o quê? Que quando você pluga um cabo ou você conecta na rede sem fio, se for uma ONU ou ANT com Wi-Fi, você vai ter internet sem problema nenhum, e sem prezar aí de um segundo roteador, né? Um roteador particular, tá? Então, ó, se eu transformo minha ONU, né? A dúvida, que está em modo roteador ou modo router, para o modo bridge, ou seja, para o modo ponte, deixando a função de autenticação PPPoE, tá? Para o roteador autônomo, eu consigo acessar a internet caso ligue um cabo UTP na ONU, que agora está somente em modo bridge. Então, veja uma dúvida, pessoal, é bem interessante. Se eu pego minha ONU, aí, ou ANT, que está em modo roteador, e eu configuro ela em modo bridge, se eu plugar um cabo diretamente nessa ONU, ou seja, antes da autenticação, antes do PPPoE, eu vou ter acesso à internet, tá? Aí, completando aqui, ó, a possibilidade do equipamento funcionar em bridge e, ao mesmo tempo, fornecer a internet em suas portas, tipo um switch, tá? É uma dúvida aí bem interessante, que a gente vai analisar justamente agora, tá? Então, vamos analisar aqui, né? Iniciar aqui a análise, na verdade, do nosso diagrama. Então, vejam só, pessoal. A ONU, né? Unidade de rede óptica, como eu já citei, ela é um equipamento ativo, né? Ou seja, é um equipamento que necessita de eletricidade, de alimentação elétrica na rede óptica, tá? Que, geralmente, fica instalada na casa do cliente final. Ou seja, quando a gente tem uma rede de fibra óptica, a ONU ou a NT, ela vai instalada na casa do cliente, tá? E, comumente, ela pode ser configurada em dois modos, tá? Como eu já citei, é o modo roteador, ou o famoso modo router, tá? Ou o modo bridge, que seria o modo ponte. Então, a partir de agora, a gente vai entender aí como que funcionam esses modos, tá? Vamos pro primeiro aqui, pessoal. Vejam só, do lado do provedor, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter o concentrador PPPoE em data center, que nesse concentrador PPPoE, pessoal, vai ter justamente os servidores PPPoE, tá? Então, vamos lá. Numa rede PPPoE, quando você recebe o link do cliente, você vai ter um usuário e senha que é necessário que você conecte no seu roteador ou na sua ONU. E naquele usuário e senha, pessoal, está associado um serviço. Aqui eu citei que seria um serviço de banda larga com plano de 100 megabits por segundo. Então, quando você usa o login aqui, ó, user.provedor.com.br e a senha de 1 a 8, tá? São informações aí, fictícias. E você conecta esse usuário e senha, ó, lá na ONU, na casa do cliente, tá? Aqui ele conecta aqui, ó. Automaticamente você vai receber o plano que está configurado e destinado para esse usuário e senha, tá? Então, é como se você logasse na rede da operadora. Quando você é autentico, quando conecta o usuário e senha do PPPoE, naturalmente, aqui no seu roteador, no caso aqui na ONU, eu vou receber o serviço de banda larga e estaria distribuindo aí, ó, o plano aí, a largura de banda de 100 megabits para o cliente, tá? Então, é o nosso cenário aqui com ONU em modo router, ONU em modo roteador, que é o caso aí do nosso inscrito, tá bom? Agora, vamos fazer a alteração que ele citou. A partir do momento que você pega a mesma situação, ó, eu tenho aqui no data center da minha operadora, tá? O concentrador PPPoE. E tem aqui meu usuário e senha, na qual está associado aí o plano, tá? O serviço de internet de banda larga com plano de 100 megabits por segundo. E eu pego aqui e faço o seguinte, ó, eu configuro minha ONU em modo bridge, tá? Geralmente, quem faz isso é a operadora. Muitas pessoas deixam aí nos comentários, tá? Perguntando como que pode configurar ONU em modo bridge ou tirar de modo bridge. Geralmente, é a operadora ou o provedor quem faz, tá? Só que isso muda de provedor para provedor. Pode ser que a sua você simplesmente consiga acessar ali com login administrador e altere o modo de operação, tá? Aqui na minha realidade, na minha região, as operadoras não permitem que o usuário e o cliente, ele entre nas configurações e o setup da ONU, tá? E alterem o modo de operação dela de router para bridge ou vice-versa, tá bom? Então, é importante deixar claro isso também. Então, vejam só. A gente configurou aqui a ONU em modo bridge e na sequência, a gente puxou um cabo aqui, ó, da LAN da ONU para a LAN do roteador, tá? Para a porta Ethernet aí do roteador. E no roteador agora, eu configurei, eu disquei o PPPoA, que é justamente, ó, o usuário e senha lá do concentrador da operadora, tá? Então, a partir do momento que eu disco aqui o usuário e senha, que ele conecta aquele serviço lá, ó, que está atribuído ao usuário e senha do PPPoA, ele começa a ser entregue aqui no cliente final, lá no roteador. E o meu notebook aqui, no caso fictício, vai receber o nosso plano aí de 100 megabits por segundo, ou seja, o serviço aí de internet banda larga. Qual foi a outra dúvida aí que o nosso usuário, ou melhor, que o nosso inscrito trouxe? Se ele plugasse um cabo de rede na ONU que está em modo bridge, tá? Esse notebook aqui teria acesso à internet ou TV ou qualquer outro dispositivo? E a resposta pessoal é não. Por quê? Porque esse dispositivo, ele está antes da autenticação, tá? Como eu citei, para você receber o serviço de internet, banda larga aqui no caso, eu preciso discar o PPPoA. E o PPPoA está discado lá no roteador, que está depois da ONU. Então, o equipamento que está antes do roteador, ele está antes da autenticação e não vai ter serviço. Agora sim, naturalmente, tem alguns pontos que a gente pode levar em consideração, tá? Vai ser em todos os casos que a ONU em modo bridge, ela não vai disponibilizar acesso à internet, né? E no caso não, não vai ser em todos os casos. Eu conheço operadoras aqui na minha região que entregam para você, ou entregam para a gente aqui, uma ONU que está em modo bridge na casa do cliente, só que se você plugar um cabo na LAN dela, você já vai ter acesso à internet. Por quê? Porque o IP já está vindo via DHCP lá do data center, né? Da operadora, da central, digamos assim, do POP, do Redend, e por meio de DHCP, e a ONU está em modo bridge, eu acabo recebendo o IP diretamente aqui na minha máquina, tá? Só que nesse caso, eu não tenho um servidor DHCP na minha rede local, eu estou usando um servidor DHCP que está lá no data center, no DC da operadora, que não é tão comum, digamos assim. Tá bom, pessoal? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Qualquer dúvida, eu peço que você já deixe aí nos comentários, que assim que possível, a gente vai verificar. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho